Essa cama quer seu dançar Ela quer seu soltar Ela parece muito duradita Ela costa do ritmo que sonora She wants to dance tonight She need to be down In this club, find a partner You feel the vibe She's getting wet, one, two step She's moving side to side One to the left and two to the right Essa cama quer seu dançar Ela quer se soltar Ela parece muito doida Ela gosta do ritmo que zomba Essa demar quer se dançar Ela quer se soltar Ela parece muito doida Ela gosta do ritmo que zomba Work the back, who's the leader? Boy, show me how you take control She's so hard, she's so far Ela é uma estrela Ela é maluca Ela é apaixonada Ela controla Essa demar quer se soltar Ela quer se soltar Ela parece muito doida Ela gosta do ritmo que zomba Essa demar quer se soltar Ela quer se soltar Ela parece muito doida Ela gosta do ritmo que zomba Ela gosta do ritmo que zomba Dale, dale, dale